Vamos! Eu fico o tempo todo pensando no Senhor Como será esse lugar de vida E a face do Senhor Como será? Deve ser lindo Deve ser um sonho Imagina-me no céu Ver tua face no Senhor Deve ser lindo Bem mais que uma flor Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Ah, sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver assim como Ele é Ah, eu quero ir Vou voar Vou atravessar esse pé E vou rodar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ir A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar E eu sempre me arrepender E eu sempre me arrepender Vou arco-lhe o seu Amém. Se eu sei do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e pintarei. E é que um sonho vindo, eu venho do Senhor pela fé, mas 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 eu venho do Senhor pela Vamos lá no tempo dessa parada, assim, eu penso, mas a pessoa, ah, ah, eu quero ver, segurou um pouquinho, vou no ar, sem ter uma parada de quebrada, não? Passar a última vez, vem aqui pra casa, agora deixa eu tudo mudar a linha. Olha o problema aqui, tá bom. O número é forte, deixa o que vai se falar. Mas como tudo vai acontecer, não foi, ele vai passar lá. Olha o cara que tem o agora no quarto show, vai? Vamos pra cerveza dele. Vai? Muito bom. Agora o Guilherme também, que sai desse discurso também. Eu fico pensando o tempo todo. Ah! Vamos lá, 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 vamos Aleluia Eu fico pensando o tempo todo Imagina que você Ele faça a paz em Jesus É como assim Aleluia Glória a Deus E Ele chamou o nome do seu novo nome Aleluia Imagina o lindo céu Bem na face do Senhor É percebido Bem mais que uma flor Não dá pra comparar A cara da minha Eu vejo o Senhor Meio a fé Mas cada vez Se como ele quer Ah, 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 quero ver Voa, voa Vou a passar Quem se quer E vou voltar com Jesus Lá no céu Ah, 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 eu quero ir Eu vou te encontrar Aleluia É como sonho Não me canso de esperar Eu sei que eu a fome Eu sei que eu a fome Vou a fome Eu sei que eu a fome Eu sei que eu a fome Mas que eu a fome Eu sei 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 que eu a fome Quem se quer Eu sei que eu a fome Eu sei que eu a fome O meu amor Se o meu amor Ele me criei Amém. 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 Amém.